Vem ao tempo de pesada Vem ao tempo de pesada Vem à frente Vem ao tempo de pesada Vem ao tempo em pesada O armino em torno de pesada APRESionando Tá bom A fama vai estar Tinha vazia Vai ter que ver Eu também vou botar em cima da mesa Pra papai Não tá muito Obrigado. 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 Obrigado.